Ele já estava na formação desse grupo. Do Golabá? Ele parece que foi um dos responsáveis. Ok. Qual o nome do teu marido? Foi João Cipriano. Ah, João Cipriano, ok. Qual é a tua subzona? 16. É 16. Aquele rio aqui? Onde eu conheci? É Juanofre. É Juanofre? Mas não nasci até ali. Não nasci ali. Eu fui ali quando tinha 5 anos. 5 anos, ok. E como é que está Juanofre? Não, agora até está melhor. Está melhor? Está melhor com relação aos outros dias. Energia tem. Agora melhorou, graças a Deus. Água. Olha, algumas casas, não todas. Por exemplo, na tua? Na minha também, algumas casas tem, mas a casa da minha mãe não tem. Não tem, ok. Mas a população aí são unidos, os vizinhos são unidos. Acho que desde sempre havia união. Sempre havia união. E essa geração que estão a fazer crescer também estão a ser unidos? Agora já, não sei como nós já nos afastamos de lá há um tempo. Não, mas eu acho que tem havido harmonia. Ok. Também leva aquela cultura de quando está aí passeando um familiar e também levar o sobrinho, o filho, que é para brincar com outro sobrinho lá na casa onde estás e fazer uma visita? Depende muito. Depende. Tem uma atividade de crianças, mas se não for mesmo, se for só de adulto, só vai mesmo adulto. Se for de adulto. Agora não tem muito aquela de andar com crianças, quando às vezes nem é necessário. Mas antigamente a nossa irmã, mesmo com o encontro de adulto, mas sempre levava as crianças, que com outras crianças também brincaram. Não, agora já não se aconselham. Agora já não se aconselham muito, né? É por isso que às vezes algumas pessoas estão, as crianças não estão a se conhecer. As crianças não estão a se conhecer. Os primos não estão a se conhecer. Mas há um momento próprio em que as crianças têm que se conhecer. Há um momento próprio em que nós unimos as crianças. Por exemplo, qual momento? Uma das outras. Quando há aniversário. Quando há aniversário? É, nos convocamos as famílias, principalmente as crianças. Tragam as crianças, enviem as crianças. Aí conhecem-se. Ok, muito obrigado por esse direito. Você.